Hoje eu vi em seus olhos o medo que tem de me encontrar Percebi o desejo que você tem de me provar E o que te impede de estar feliz Ainda é cedo pra dizer adeus Vejo você distante em um mundo paralelo ao meu E nem sei se os meus planos ainda são os mesmos que os seus E o que te impede de estar aqui Pra não passar a hora de dizer que sim Perde-se medo e vem correndo me chamar de amor Esquece tudo e vem, sem medo vem, sem medo vem Perde-se medo e vem correndo me chamar de amor E veja minha flor Esquece tudo e vem, sem medo vem, sem medo vem David e Guilherme no cenário feminino Meninos, vocês cantam bem, hein? Valeu, obrigada Valeu mesmo De quem é essa música? Essa música é de Mateus e Caunha e Jorge e Mateus Participação de Jorge e Mateus E a letra é linda, né? Demais, a gente gosta demais das duas duplas Então a gente resolveu, a gente gosta de cantar essa música Agora é o seguinte, a voz de vocês combina tão bem Como que vocês descobriram que poderiam ser parceiros? A gente começou na faculdade, né? A gente, eu tinha levado violão um dia lá E o David cantava rock Aí o professor tinha faltado A gente sempre não fala, mas a gente vai falar O professor tinha faltado no dia Como tava com violão, a gente fez uma rodinha lá com os amigos E começamos a cantar lá Nisso foi desenvolvendo Aí dali foi desenvolvendo E foi parecendo festa E foi parecendo churrasquinho com os amigos Aí dali começou Nisso a coisa foi ficando séria e tamo aí até hoje já Três anos e meio Três anos e meio As coisas, quando tem que acontecer Deus une, né? Porque você vê duplas que se formam, que se separam Até que um dia encontram um parceiro Eu acho isso muito bonito E vocês também são autores de algumas músicas? Sim, sim, a gente tem composição própria A gente já tem uma música A gente já tá trabalhando desde a metade do ano Agora passado, de 2013 E agora a gente já tá iniciando um novo trabalho E tem tudo pra dar certo aí E vai lançar o CD, né? Isso, a gente vai lançar um EP Praticamente agora, até o meio do ano A gente vai tá lançando Um EP com três músicas Provavelmente vamos tá lançando um videoclipe também Da música de trabalho E se Deus quiser, vai Deus vai abençoar e vai dar tudo certo Estar aqui com pessoas como eles É, num ambiente que eu estou maravilhoso Digno dos deuses, né? Com certeza Que eu agradeço a minha amiga Já posso chamar assim A Geni Ratia Pereira Que se tornou minha grande amiga E nos dá o prazer de estar aqui nesse local É um local encantado, abençoado por Deus Mas eu tô falando muito, né? Eu gostaria que o meu programa Tivesse mais de uma hora Mas é pouco tempo Então a música de trabalho Que é de autoria sua, né? Isso, é de autoria minha O que se chama? Chama Vem Fazer Gostoso É do tempo que eu tava solteiro E sabe como é que é, né? E agora você não está mais solteiro? É Agora você entregou o ouro O que que eu vou fazer? É do tempo de balada Agora não vou falar não Não vou falar não Não vai ter briga na casa, hein? Tá bom Já me pediram pra eu não fazer essas perguntas indiscretas, né? Eu desejo que vocês tenham uma vida longa De muito sucesso Amém Então vamos lá Vamos ouvir Eu vou deixar um beijo grande Até sábado que vem Às oito e meia da manhã Aqui no SBT MS Então Vamos lá, então Vem Fazer Gostoso Vamos lá Vamos Simora sim com o David Guilherme, vai Simora sim, vai Ela tá na pista Parando o movimento Essa me chega chegando, é a top do momento Ela é sexy, é linda, pirei, vou chegar junto Vem comigo, arrochando, dançando, quebrando tudo Essa noite é nossa, vou mexer sem parar O meu apertar no esquema, é só cair pra lá David Guilherme, chegando na pressão A noite ferve, o clima esquenta lá no meu colchão Vem Chega aqui, vamos fazer gostoso Eu pulso seu cabelo, você griteu, pipulou Vem Vem Você é minha gatinha Se eu te pegar de jeito, você vai ficar na minha Vem 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 Simbora sim, vem 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 David Guilherme Vem Vem Top do momento Ela é sexy, é linda, pirei, vou chegar junto Vem comigo, arrochando, dançando, quebrando tudo Essa noite é nossa, vou mexer sem parar O meu apertar no esquema, é só cair pra lá David Guilherme, chegando na pressão A noite ferve, o clima esquenta lá no meu colchão Vai fazer mais ou menos assim, ó Vem Chega aqui, vamos fazer gostoso Eu pulso seu cabelo, você griteu, vim pro louco Vem 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 Você é minha gatinha Se eu te pegar de jeito, você vai ficar na minha Vem Chega aqui, vamos fazer gostoso Eu pulso seu cabelo, você griteu, vim pro louco Vem Vem Você é minha gatinha Se eu te pegar de jeito, você vai ficar na minha Vem Chega aqui, vamos fazer gostoso Vem 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 Você é minha gatinha Se eu te pegar de jeito, você vai ficar na minha Vem 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 fazer gostoso com David Guilherme Vem 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 Oh David Guilherme